Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde sua aqui na nossa rede TV, não é? Muitos assuntos em pauta, tem polêmica, tem treta, tem tudo isso hoje aqui no nosso programa. Vamos ver se dá tempo, mas tem muita coisa realmente, viu? Por isso já vou chamar o nosso Timasso aqui, começando por Vladimir Alves e seus bochichos. E dá-lhe bochicho hoje, viu? Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde pra todo mundo. Olha, eles até tentam disfarçar, mas nós estamos de olho sempre. Sempre, né? E trazemos aqui pra causar polêmicas e debates. É o que você adora, né? Eu adoro, eu adoro, eu adoro. Continue em aprontando. Olha, tem bomba com ele, nosso menino do Rio, Vladimir. Não, Vladimir não. Eu não tô no Rio ainda não. O Vladimir é de samba, por enquanto, gente. Mas é, o Alessandro Lombianco, vem pra cá, Lombianco. Tô doida hoje. Boa tarde, Sônia, boa tarde a todos aí de casa. E olha, temos bastante informação hoje. Vou contar aqui sobre jornalistas da Globo que estão sendo avaliados. Já teve uma reprovação, teve uma aprovação. Epa! E que história é essa de apresentadora no lugar de apresentador também num programa? É mesmo? Pode isso? Nem imagino que seja, nem imagino que seja, viu? Olha, tá aqui com a gente, suas exclusivas sempre, Gabriel Ferline. Vem pra cá, Gabi. Oi, Sônia, boa tarde. Olha, hoje temos novidades sobre o caso do Kaique Brito. Envolvendo, inclusive, Bruno de Luca. E uma história bem pesada. Bruno de Luca e também a mulher ou ex-mulher de Kaique Brito. Pois é, né? Vamos conversar sobre isso, viu? Complicada, viu? Mas já já o Pelino esclarece tudo aqui pra gente. Agora o que nós vamos fazer? Girinho básico, vocês sabem. Em um minuto nós vamos e voltamos. Não esqueça que aqui à tarde é sempre sua, tá? Vambora! Bom, de volta aqui ao nosso programa. Vamos começar com o showzaço de Simoni, né? A volta de Simoni aos palcos, gente. E que show! E que show! Foi maravilhoso! Ela estava há um ano sem cantar. Parecia? Estava enferrujado alguma coisa? Nada! Nada! Mas cantou tanto no hospital, né? Exatamente! Os ensaios continuaram. É! Cantou um repertório variadíssimo. Olha, teve momentos muito emocionantes. Participação do Pericão. Ah, meu Deus! Quase que eu subi no palco. Eu amo o Pericles de paixão, realmente. A Luísa também, posse. Estava lá, linda de viver, como diria a Hebe. Enfim, teve momentos muito lindos, viu? Ela contaria também com a presença do Fábio Júnior, mas ela disse que não teve como ele comparecer. E tudo bem, também não teve problema nenhum, não. O show foi lindo do começo ao fim. Essa homenagem final que vocês vão ver aqui, onde ela recebe no palco essa turminha toda de crianças que se tratam de câncer. Nossa Senhora! Mas ela foi aplaudida de pé, gente. De pé. Foi um momento muito, muito, muito emocionante. Ela cantou o Pimpão e depois o Fantástico, né? Que legal! Exatamente. Foi muito lindo. Vamos ver agora. Melhor do que eu ficar falando, vocês vão assistir essa reportagem com o Jean Rios e os convidados todos conversando com a gente. Vamos lá! Descalça, né? É. Noite de celebração com ela que é super fantástica. Você tem noção quanto o Brasil te ama, mulher? Você consegue mensurar? Olha, agora quando eu fiquei doente eu tive noção. Porque a gente não tem noção, não. Eu não tenho noção, não tinha noção, de verdade mesmo. Você é patrimônio do nosso paíssimo. Ai, adorei. Patrimônio, eu achei ótimo. Que bom, né? Que ótimo. E o patrimônio tá na rocha, tá firme. Firme e forte. Firme, firme e forte. Deu uma balançada, mas ele não caiu. Ele está chegando na nossa rede de TV terça e domingo. Que bom! Pois é, terça e domingo na TV aberta. Viva a TV aberta. E a RedeTV me contratou. A RedeTV me achou no meio de toda essa imensidão. Falou, Geraldo, nós queremos você. Eu tô muito feliz, cara. Muito bom, gente, estar aqui com vocês. Que delícia, que maravilhoso. Que tudo de bom. É muito gostoso voltar a cantar. É a perder esse show nunca. Vamos celebrar, né? Vamos aplaudir muito a si. Essa volta dela aos palcos, essa celebração da cura. É uma festa da vida. E o nome faz jus a esse momento. Ela tem motivos de sobra para celebrar? Exatamente, só tem. Foi um ano de batalha, sabe? Dura, sofrida. Ela muito resistente. Teve alguns momentos que ela fraquejava e ela voltava com uma força dobrada. E chegou onde todos nós queríamos que ela chegasse, que era a vitória contra a doença. Hoje em dia a gente tá tão acostumado com pouco, né? Então, quando eu fiz a minha obrigação, que é o mínimo estar com ela nesse momento, não soltar a mão dela, parece que eu fiz alguma coisa extraordinária. Eu só fiz o meu dever de casa, só, né? Então, eu agradeço as mensagens de carinho de todo mundo, mas a gente tá acostumado só a coisa ruim. Então, quando alguém faz o mínimo, parece muito. Só fiz o meu papel, só. Quando a gente passa por algo muito perto da finitude, eu acho que realmente a gente torna pessoas melhores. Não é pessoas melhores, mas talvez a gente comece a prestar atenção em outras coisas da vida que talvez não eram tão importantes e hoje em dia são pra mim. Hoje eu tenho coisas que são inegociáveis pra mim. Inegociáveis. Por exemplo, estar com os meus filhos, não correr o tempo inteiro atrás de dinheiro, fazer as coisas quando eu tenho vontade de fazer, não por obrigação, e estar com pessoas que realmente eu amo e não por obrigação. Então, isso é meu lema de vida hoje. Compartilhe um pouco dessa relação, como é a Sônia. Como é que é? Então, ela é muito amorosa e muito carinhosa comigo. E é igual minha mãe, eu sinto que as duas são muito parecidas. Eu amo muito as duas e eu tenho muita gratidão pelas duas. Muito obrigado, viu? Do madrinha emprestada dos demais? Não, na época que eles eram crianças, Natal, eu não levava o presente só do Rio, eu levava pra garotada toda. Porque criança é assim, né? Fica querendo um do outro, não sei o quê. Então, a gente já resolviu o problema. Era muito legal. Realmente, a gente tem um carinho imenso pela Sônia, né? É uma pessoa muito importante e ficou muito falado na nossa família. Caramba! E eu só tenho gratidão. Só gratidão por ela sempre. Jan, você sabe que eu encontrei a Simone há uns 15 dias no shopping e ela falou assim pra mim, Mara, vá fazer esse exame de colonoscopia, que é super importante. Eu falei, nossa, Simone, faz uns 5, 6 anos que eu não faço. Eu até mandei pra ela. Em seguida, eu marquei os exames e mandei pra ela, olha, por conta da nossa conversa, eu marquei os meus exames. Tá tudo ok, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Tô com a saúde super em dia. Então, estar aqui hoje, junto da Simone e de todas essas pessoas, não é só celebrar a vida dela, mas é celebrar a nossa também, porque ela deu uma super lição pra gente. A Sônia, a Sônia quando gosta, ela gosta. Quando ela defende, ela defende. E ela é colega dos colegas. A Sônia falou, olha, quem sabe um dia você veio pra RTV. Falei, Sônia, eu vou aonde me aceitarem, aonde deixarem o seu Geraldo Luiz. Quem parar pra me ouvir? Quem parou pra me ouvir de verdade? Qual que foi a TV aberta que falou assim, Geraldo, mas isso começou uma negociação há 6 meses. Foi a RTV. Às terças-feiras, no comando do maravilhoso, majestoso, inteligente técnico Elias Abraão. E em breve também, às terças, às 10h30, 10h40 e em breve aos domingos. Ai, aos domingos. A cara dos domingos. O que a gente pode esperar nos domingos, embora a gente já saia mais um pouco. Quis muito vir prestigiar a Simone, por dois motivos. Primeiro, pela vitória dela, pela vida mesmo. E porque o show dela é fantástico. Eu já assisti e estou tendo o prazer de assistir de novo. Um show comemorativo, duplamente comemorativo. Quando você falou pro teu público que foi só essa apresentação pra esse ano. É só essa. É por conta do tratamento que você precisa ficar um pouco mais... Não, é porque eu não quero mesmo. Explica. Então tá explicado. É porque eu não quero mesmo. É porque eu quero viajar. É porque eu quero passear. Eu quero... Sei lá. Eu fiquei um ano e meio dentro de um hospital, gente. Indo pra casa super pouco. Eu quero curtir meus filhos. Satisfação total, né? Sônia Abraão, né? Madrinha, né? Foi madrinha de casamento. De motivo de muitas alegrias, né? E eu não podia... De não estar, né? Não estar nesse momento muito importante. Então, Simone, nós estamos aqui pra falar que nós te amamos. Que nós oramos. Ficamos em... Todos nós nos tornamos velas acesas. Pra que esse tratamento seu der certo e deu. E que você vem celebrar da forma que você sabe. No palco e cantando. É o pacote Simoni cheio de amor. Com certeza, viu? E que a gente vai aplaudir muito hoje. Muita celebração. Graças a Deus. Pra nós. Você vai estar aí também. Também. Aplaudindo, né? Aí o ano que vem, depois do Carnaval, depois do Durugudu, aí a gente vai fazer essa turnê no Brasil inteiro. Esse ano, não. Esse ano eu quero curtir. Vamos sair de trenzinho! Vamos aqui atrás, gente. Tchau! Tá aí, gente. Esse é outro momento muito lindo também. O Péricles canta no Sucesso Infantil, foi demais. Ele canta qualquer coisa e arrasa, né? Qualquer coisa com ele. É tão lindo, é tão bom se gostar. E eu adoro, é fácil. Ou mesmo é a gente encontrar Um bom amigo Que é um bom amigo. É tão lindo, é tão lindo. Não é tão lindo. Mas eu tenho um bom amigo, é tão lindo. Tá aí, gente, olha, foi muito lindo mesmo A hora que ele entrou no palco, assim, veio abaixo também O pessoal viu que era o pé e foi uma coisa E ele cantou três músicas com a Simone E pra vocês terem uma ideia, ela tava super feliz da vida, realmente E foram momentos muito lindos, muito lindos Logo, não sei se ela vai fazer uma outra apresentação E muita gente, eu acho que não, ela disse que não tá com vontade Ela vai tirar esse rodando, realmente, mas acho que ela vai postar muito desse show Ou talvez completo na internet, aí vocês vão conferir Muita gente perguntando, por que a Simone tava descalça no show? E a resposta dela é uma só, porque ela tava com vontade Pronto, pronto Problemas nenhum, o pé no chão, realmente O impostor, esse é o impostor, o vigarista Que absurdo, viu? Tá vendo? O John, ele é sempre, né? Aproveita do bom e do melhor e eu nada Pois é, tá vendo? Mas deixa ele Nem pensão, né? Nem pensão Vamos fazer o DNA Voltando aqui pra nossa roda da fofoca Nós vamos falar agora de Lecha Que bom encontrar a Lecha, foi muito legal Fazia um tempo que eu não vi a Lecha, a gente matou saudade E ela fez um papo muito legal com a nossa Juju Gariba A nossa Juliana, vamos lá, vamos ver agora E aí, além disso, você tá vivendo uma nova fase agora, né? Solteira Com corpaço Eu tô, gente, solteira Que loucura E feliz, feliz Eu acho que o mais importante é feliz Inclusive quero mandar um beijo pra Sônia Que é uma pessoa tão incrível Que me trata com tanto carinho Um beijo pra toda a bancada aí da Sônia E sim, tô vivendo uma nova fase Eu acho que com alegria no coração Acho que a gente tem que estar preparado pra todas as coisas da minha vida Por essas fases que vem e acontecem Então é uma nova fase da minha vida Que eu também tô encarando de uma forma muito positiva Lecha, você esperava essa repercussão toda? Olha, quando a gente Como eram duas pessoas Somos duas pessoas da mídia, né? Obviamente reverbera mais Mas... Agora eu... É porque eu não tô mais focada em falar mais nada sobre a vida pessoal Tô mais focada em falar de trabalho, de coisa boa Já foi, foi uma fase da minha vida Que eu vivi, foi intenso Acho que agora, novos ares Bola pra frente Bola pra frente Tá aí, né? Ela tava na noite de autógrafos da Ana Furtado Aqui em São Paulo ontem Na livraria da Travessa no Shopping Iguatemi E tava bem de verdade Ela não tava forçando o astral Ela não tava nada A Lecha tá lidando com toda essa situação Com muita leveza Verdade Né? Então acho que ela cansou de sofrer Ela tá passando mesmo Uma leveza Exatamente Mais tranquila, né? Não é forçado Porque ela sempre foi autoastral mesmo, né? Quem gosta de carnaval Você já imagina Mas, assim Ela tá bem Graças a Deus Ela tá bem mesmo Isso eu achei muito legal Tá aí, Lecha Bons ventos, né? Bons ventos agora Com certeza Saúde e sucesso Porque, assim A gente vê que ela tá centrada Ela tá com um pensamento fixo Ela não tá, assim Delirando Contando coisas Não, ela tem um pensamento Ela sabe o que ela quer pra vida dela Quer seguir adiante Passou Coloca uma pedra em cima E segue O que ela falou Tudo já foi vivido Dessa história Com o Guimê Ela não citou nomes Eu que tô citando E que foi muito intenso Realmente A gente sabe que foi Então agora Deu, deu, não deu Eles tentaram tudo, né? Vida que segue, né? Vida que segue E engraçado Vendo a entrevista dela agora Depois dessa confusão toda Dá uma sensação Escutando a Lecha falar Que ela tirou um piano das costas Parece que ela tá mais Né? Aquela história Que não tem remédio Remediado de estar Como falava minha avó E é bem isso Acabou, acabou Vamos seguir, né? E toca a vida, né? E toca a vida Não tem por que ficar remoendo A gente tava falando até ontem, né? Sobre a separação Da Sandy e do Lucas Da maneira como as pessoas Tocam esse momento, né? De separação E a gente já viu Tantas coisas absurdas Tantas histórias absurdas Que eu acho que é isso É o entendimento pleno Do fim, né? E a pessoa fica bem Com essa decisão Pelo menos é o semblante da Lecha Que ela tá bem Com essa decisão Ela tava bem feliz Recebendo o maior carinho De todo mundo Então isso é legal São ciclos da vida São lições, né? Então pronto Vamos que vamos Realmente, viu? Olha, outra que tava lá Que eu amei Que eu tava morrendo de saudade Porque ela sumiu Depois de tanto tempo Sendo colega da gente Aqui na nossa rede de TV Ficar sem a nossa querida Cirizinha Sem a Iris Stefanelli Ah, foi difícil, né? Mas a gente se encontrou Lá também Na noite de autógrafos Da Ana Furtado E vocês vão conferir agora Vamos lá E ela fala do alemão Ah E ela defende o alemão Isso eu achei muito importante Vamos ver agora O que você achou Daquele lance do alemão? Ai, eu fiquei muito triste Porque ele é um menino Ele é um Ele era um menino Hoje ele é um homem Cheio de vida Alegria Que tem uma família maravilhosa Olha que família linda Que ele tem Dona Mirna Seu Max Tem duas pessoas maravilhosas ali São aqueles dois Que depressão nada, gente Eu sei que depressão é uma coisa Que é Físico, né? Que acontece no corpo Mas Alemão, a gente tá aqui Torcendo pra você Se cuida Porque você tem uns pais Você tem uma família maravilhosa Seus pais são maravilhosos Não deixa a depressão Te dominar Eu não imaginava Essa parte de depressão Eu sei que depressão É um Tem que ser muito respeitado Porque independente de qualquer coisa Acontece com a pessoa E você não sabe o que tá acontecendo dentro dela Você ficou surpresa? Eu fiquei muito surpresa O alemão, ele é muito alegre Ele é vida Ele é... Eu fiquei muito surpresa Com essa parte da depressão E eu não tive tempo ainda de conversar De saber o porquê O que que tá levando a acontecer isso Porque ele é uma pessoa Que ele nunca foi deslumbrado Ah, eu sou ambicioso Eu quero ser famoso Ele nunca teve esse tipo de ambição Ele sempre pelo contrário Um momento muito difícil Não só ele Quanto a família, né? Então eu tô aqui, ó Torcendo pra todos vocês Zona Mirna Seu Max Fernanda Que ela ama aquele irmão também E vai dar tudo certo Tá aí Bonito da Siri Legal, madura também Brilharam muito no BBB 7 Formaram um casal Namoraram pouco tempo Ficaram amigos Depois brigaram Depois ficaram amigos de novo Mas a recordação que um tem do outro É muito legal Porque o alemão também Quando ele fala da Siri Ele sempre falou com o maior carinho E ela, nesse momento difícil O que que ela dá? Apoio, força O laço com a família sempre fica Isso a própria Sandy Tava dizendo em relação A separação do Lucas E o alemão Ele teve um agravamento Do caso dele Depois de todo o episódio Lá no Rio de Janeiro E ele foi transferido Para uma clínica psiquiátrica Porque aí A medicação é mais específica O tipo de atividade Que ele vai ter O tratamento dele É tudo mais voltado mesmo Pra essa história Da dependência química Da depressão E ele vai dar a volta por cima Não tenho a mínima dúvida Que isso aconteça Porque o que a Siri falou A gente também já tinha falado aqui Esse não é o alemão Que a gente conhece Porque o alemão É um tremendo De um cara legal De uma boa praça De boa gente Então Tem outras influências aí Que tomaram conta dele Infelizmente A dependência química Mas ele vai superar Se Rafael Ele a superou Que desceu Ao inferno E graças a Deus Hoje tem uma boa vida Tem uma família Está estruturado Tem muita alegria De viver O alemão também Vai conseguir Tanto que ele mesmo Tinha pensado em pedir ajuda Para o Rafa A mesma coisa que aconteceu Com o cabeção E aí vai dar certo Vai dar certo mesmo Estamos aqui Torcendo por você Alemão Sempre um querido Da gente Pode ter certeza É isso aí Você viu Que o alemão Conseguiu transformar O prêmio Em negócios Conseguiu capitalizar Ainda mais Ele já era um empresário Foi um grande diferencial A gente tem certeza Que ele vai retomar A vida dele Continuar trabalhando E fazendo o que ele sabe Fazer bem E pelo que a Siri falou Ele tem duas coisas Importantíssimas Que a gente tem que ter Para superar esse tipo de coisa Que é a vontade De se tratar Isso ele fez Por livre e espontânea É verdade E um fator importante Que é a família A Siri pontuou Ele tem pais Excepcionais Uma irmã maravilhosa E é tudo É a receita Que a gente precisa Para sair disso Fecha É isso Sônia Ele tem tudo A faca e o queijo na mão Basta exercer a vontade Para sair dessa E tocar a vida Maravilhosamente bem E a compreensão da imprensa Com certeza Muito feliz Exatamente Olha aqui Roda a vinheta Marmita Tá aí Agora são 3 horas 28 minutos Em São Paulo Nós vamos Para a nossa Primeira página De hoje Gente E na nossa Primeira página A gente vai mostrar Para vocês A noite de autógrafos Da Ana Furtado Aqui em São Paulo Como eu disse Para vocês No lançamento Deste livro Aqui Olha Até nunca mais E esse livro Ele é importante Vocês sabem Que nós estamos No outubro rosa Que é o mês De combate Prevenção Do câncer de mama Uma doença Que mata milhares De mulheres De mulheres Que não conseguem Um diagnóstico A tempo E por isso Outubro rosa Existe Justamente Para te levar A fazer os exames A ter seu diagnóstico A começar o tratamento E vencer A doença Como ela venceu Então esse livro Da Ana Que por sinal Foi lançado Justamente Nesse outubro rosa É o que ela diz Conta a história dela Porque agora Ela está definitivamente Curada Completou o ciclo De cinco anos De tratamento E de remissão Da doença Então agora Ela pode dizer Até nunca mais Que esse é o título Do livro Porque ela fala Ela conta Como ela aceitou O diagnóstico Como ela resistiu Ao tratamento Porque é duríssimo E como ela venceu O câncer Então é um livro Que é muito emocionante Inclusive E que eu acho Que é um depoimento Muito bom Para todas as mulheres Para quem já passou Por isso Para quem vai passar Para quem nunca teve Se Deus quiser Não há de ter também Mas é muito importante Falar a esse respeito E uma coisa importante Que eu acho Que o livro Da Ana E a noite de autógrafos Dela Está trazendo à tona Assim como Com a Simoni Aconteceu também É contar O que está passando É ser transparente Em relação ao tratamento As pessoas ficam Tendo informações E isso É uma luz Na doença E ficam falando De fé E ficam falando De força De resistência Da ciência Da evolução Dos tratamentos E isso faz com que As pessoas realmente Fiquem bem informadas E eu acho Que a informação É um antídoto mesmo Contra muitas doenças E se você Por um acaso Portador de alguma delas Vamos dizer assim Você consegue Ir em frente E como eu estava falando Na entrevista Da Simoni Ela teve momentos Em que ela fraquejou Que ela mostrou Isso para o público Que ela chorou Que ela até pensou Em desistir Mas quando ela voltava Era com uma força Redobrada Muito redobrada Realmente Tanto que ela chegou aí Um ano depois Ela está em remissão Um ano depois Ela não tem mais uma célula De câncer No organismo dela Então eu acho Que é por aí Que as pessoas Têm que ser mesmo E a gente está vendo Que mulher sempre Desculpa Mas nós somos Mais flexíveis Mais abertas Mais transparentes Mais fortes E as pessoas As mulheres Que são mulheres Da vida pública Vamos dizer assim Elas realmente Estão prestando Esse serviço Porque esse livro Aqui da Ana Ele é uma prestação De serviço Fundamental Como assim O Justus Almin agora Falou sobre o câncer O Celso Portioli Ana Maria Braga Então há 20 anos Ela trata disso Com muita desenvoltura A Fátima Bernardes Quando teve aquele problema De útero também Então isso é importante Gente É muito importante Realmente Tanto que a própria Ana Ontem Ela estava muito surpresa Pelo tanto de gente Que foi lá Para ver a Ana Para comprar o livro Para conversar com ela Tinha uma fila Que dava volta Na própria livraria E assim Não era só Do pessoal do meio Não era só Os colegas de TV Os amigos Gente da família Não era Era público mesmo Era povo mesmo É gente que assiste a Ana Que acompanhou a carreira dela Que está acompanhando Tudo que ela passou também Nesses cinco anos Estava todo mundo lá Querendo um abraço Querendo o livro Querendo uma selfie Foi uma noite linda Porque é uma noite De muita luz Em cima de uma doença Que ainda muita gente Considera uma sentença De morte E que já deixou de ser Gente Tá Existem muitas alternativas Isso é importante Que você saiba também Através desse livro E olha lá Tadeu Schmidt Tá lá Mas não encontrei Com o Tadeu Eu acho que não Porque na hora Que eu fui embora É que ele chegou depois Acredito Que enquanto eu estive lá Ele não estava E foi aquela correria Porque eu fui para a noite De autógrafos Depois tinha o show Da Simoni Então eu saí do estúdio Fui para a noite De autógrafos De lá a gente foi Para o show da Simoni E deu tudo certo Deu para fazer tudo Para assistir tudo Para participar de tudo E a gente se emocionar Com toda certeza Então façam isso mesmo Não escondam Assumam E que realmente Vai dar certo Vai dar certo Para todo mundo Se Deus quiser Força e fé Força, foco e fé Na verdade Três coisas fundamentais Então vamos ver aí Porque muita gente legal Estava lá E conversou Com a nossa repórter Com a Juliana Gariba Nossa querida Juju Vamos lá Oi Sônia Boa tarde para você Para a bancária E a todos Que estão ligados No A Tarde é Sua Nós estamos em uma livraria Em São Paulo Para acompanhar O lançamento do livro Até Nunca Mais Da apresentadora Ana Fortado Ela expõe relatos Da luta que travou Contra o câncer E comemora A cura da doença Ao lado de amigos E fãs E você confere A nossa reportagem Agora E a Ana é maravilhosa Ela é essa mulher Poderosa Linda Inspiradora Muito feliz De fazer parte aqui Ela me mandou o convite Eu falei Óbvio que eu vou Ela é maravilhosa E é isso Mulheres unidas Também Para prestigiar E falar sobre coisas Tão importantes Como o autocuidado O amor Então estou aqui Hoje é muito feliz É mais do que um lançamento De um livro Porque é uma história Muito forte E para mim Tem um significado especial Porque a minha cunhada Minha comadre Passa pela mesma situação Ela operou no ano passado E está vivendo também O mesmo sonho Que a Ana relata De tomar o último comprimido E se ver livre definitivamente A minha jornada Desde o diagnóstico Até chegar aqui Tudo que eu aprendi Tudo que eu vivi Tudo que eu sofri Eu sou uma pessoa muito melhor Eu faço escolhas muito melhores Para mim E isso foi a partir De um câncer que eu tive Que eu nunca quis ter Um inimigo invisível Um visitante indesejado A gente viveu cinco anos Acompanhando Essa luta da Ana E vendo ela vencer Essa luta É muito gratificante Para a gente Eu fico muito tocado Em como ela Transformou Toda a batalha Que ela teve Numa fonte de inspiração Para a vida das pessoas Isso serve De incentivo A todas as pessoas Que estão passando Por esse mesmo tipo De situação Aí as pessoas Não perdem a fé Ninguém quer ter Receber um diagnóstico De câncer Ninguém quer ter Essa doença E no primeiro momento Eu fiquei bem chateada Eu fiquei muito revoltada Eu perguntava O tempo todo Por que eu? Quando a gente recebe Uma doença dessa Como câncer É que a gente percebe As pessoas que de fato Amam a gente Estão do nosso lado Eu estava Eu estava num caminho Num caminho bom Eu era uma pessoa feliz Mas eu achava Que eu estava feliz Então Então a doença Veio como um para Para Respira E recalcula a rota Porque do jeito Que você está Você não está bem Ver esse livro E ver a cura dela É muito emocionante Para a gente É como se a cura Da minha lua Estivesse chegando A força que ela teve Esses cinco anos Esperando Passar esse prazo Para ter um resultado Definitivo Você precisa ter Muita fibra Muita resistência emocional E ela teve Eu tive que sempre provar Muito o meu valor Duas, três, quatro vezes Eu entreguei muito mais Até do que eu podia E eu adoeci também Por conta disso Foi uma decisão difícil Mas você contou muito Com o apoio da família Eu vi você e o Boninho Lá comemorando Família é tudo Meu marido Não soltou da minha mão Aliás Meu marido está sempre De mão dada comigo Desde o dia do diagnóstico Até hoje Para sempre A gente que está fora As pessoas que estão fora Não entendem Muito qual é o processo Mas é um processo Que passa por todo mundo Então isso Para mim Naquele momento Foi muito importante Para eu continuar Não só a minha jornada De cura E eu estou curada Graças a Deus Mas acima de tudo Para continuar ajudando Quem precisa E esse livro vai ajudar Quem precisa Mulheres de baixa renda Com câncer de mama Toda a minha renda Todo o meu lucro Na venda de até nunca mais Vai para o Instituto Proteia E a gente proporciona Tratamento completo Digno de qualidade Para mulheres de baixa renda Com câncer de mama E se tocar uma pessoa Se mudar a vida De uma pessoa só Já valeu a pena Eu também vou doar Um é para minha mãe E dois Eu vou doar Para as minhas seguidoras Você sabe Daqui a 20 dias Eu faço 50 anos Não é inacreditável Sério Você está muito Eu também acho Que é inacreditável Eu me sinto com 30 Mas não queria estar com 30 agora Eu queria estar com 50 Só que eu tenho Um corpo de 50 Pior Eu tenho os joelhos de 50 Mas a minha cabeça E o meu espírito Ele é muito jovem Eu me sinto uma criança A minha criança interior Ela nunca vai morrer Ana, você sempre foi Essa pessoa de fé Porque eu vi você lá Agradecendo Sempre foi assim E isso Você acha que isso Te ajudou também Muito a superar? Olha Eu até digo isso no livro Eu sou católica E durante alguns anos Eu me distanciei Bastante da religião O câncer me trouxe Deus de volta Para a minha vida Tudo isso resultou Nessa última pílula Que ela tomou E que acabou tudo Está curada para sempre Que bom Eu entendi O real propósito Da minha vida É continuar fazendo O que eu gosto Continuar fazendo O que eu quero Mas acima de tudo Ajudar quem precisa Manuel, conta para a gente O que você está fazendo O que os fãs podem esperar O seu retorno Para a TV Cara, eu estou fazendo Minha amada feliz Eu acho que isso Extremamente importante Isso Eu acho que é a coisa Mais importante da vida Depois de 23 anos Trabalhando direto Em televisão É a primeira pausa dele Porque férias A gente nunca tirou Nunca parou Sempre trabalhando Então a gente tem Tido a oportunidade Claro, a gente tem O bombou Que a gente coloca Todo dia na rua Mas a gente tem conseguido Se curtir também É muito legal Sônia, beijo No coração Obrigado Não conheço você pessoalmente Espero um dia Poder te dar um abraço E logo depois eu cheguei Boninho, trocando completamente O seu encontro Comissões preparativos Para o Big Brother Brasil Todo mundo ansioso Está tudo certo Contanto que a Sônia Me coloque na geladeira Nada de colocar você Na geladeira, né Boninho? Por favor, não Na geladeira, não E o que o público Pode esperar esse ano? Votação com CPF? Sim, votação com CPF Vai ter Vai valer bem mais Do que a votação normal Mas a gente vai ter O voto da torcida Eu voto de CPF Vem um grupo bem diferente Um grupo popular E tem novidade, né? Tem a novidade do puxadinho O que que é Vai ser bem diferente Diferente de tudo Que a gente já fez Está com guerra às plantas Meu Deus, Boninho Você mudou tanto a minha vida Ô vida maravilhosa Tem dia que eu tenho pesadelo Para a vida antiga Eu falo, acordei, acordei Tenta convencê-la A entrar no Big Brother Vai que Não, eu quero ver a Sônia Porque a Sônia Todo Big Brother Durante o Big Brother inteiro Ela fala muito do Big Brother É super importante para a gente Então, Sônia Continua falando do Big Brother Fica aí Você é importante para a gente Está tudo certo Nada da Sônia Entrar no Big Brother, então Não, não Senão ela não vai poder falar Do Big Brother no programa De jeito nenhum Fica aí, Sônia Eu amo a Sônia Desde sempre Eu sou muito sua fã, Sônia E ela ainda por cima Tem o nome da minha mãe Olha só Então, Sônia Que mora no meu coração Muito obrigada Por todo o carinho sempre Por todo o apoio Por todas as palavras carinhosas Por todos os seus desejos De sucesso Viu? E toda a sua torcida Um beijo para você Ai, para todo mundo No programa Que eu adoro Eu assisto, hein? Eu acompanho E ela ficou muito feliz Com a sua presença aqui, hein, Sônia Ah, mas a gente se fala muito Eu gosto dela faz muito tempo Então, eu acho que valia Eu estar nessa corrida Sair do estúdio Vim para cá Daqui, vou para a Simoni Mas tinha que passar E dar um beijo nela Ai, meu amor Com certeza Um beijo Tchau Tá aí, né, gente? Essa matéria é muito legal Beijo para a Ana Beijo para o Boninho também Que estava feliz Feliz da vida Com o sucesso dela ontem Com alegria Com tudo aquilo de gente Querendo, né? Dar um beijo Um abraço da Ana Só boas vibrações Viu? Foi uma coisa muito legal Realmente Então, o pessoal do Rio Não fica triste, não Porque amanhã Tem lançamento Ai no Rio de Janeiro Do livro Até Nunca Mais E agradecer também, ó O livro está aqui A dedicatória da Ana Também Vou guardar com maior carinho Tá, Ana? Beijo para você Mais uma vez E é isso, gente Sucesso e saúde, né? Primeiro de tudo Saúde O sucesso é a gente Estar vivo Porque realmente É isso que importa E importa muito Aliás, vocês viram Que a Dayana Garbim Conversou com a gente Já tinha cruzado com ela Lá no jantar do Graac E ela tinha pedido Naquela noite Para a gente mandar um beijo Pelo amor de Deus Para o meu pai Porque ele ama vocês Porque ele ama vocês Assiste o programa direto Lembra que a gente falou Lá de Lembra? Então nós mandamos Aí ele ficou muito feliz Vibrou pra caramba E ontem eu encontrei a Dayana de novo Aí ela veio falar Olha, meu pai ficou tão feliz Mas a minha mãe ficou tão brava Olha o problema O problema familiar Exatamente Então não fique brava Dona Dud A gente está mandando um beijo Muito carinhoso aqui Para a senhora É Dud Mas o nome dela é Maria de Ludes Dud é o apelido Muito carinhoso E eu também fiquei Muito feliz De saber Que você gosta Do nosso programa Assiste a gente aqui Vamos todos mandar um beijo Pra Dud Então, ó Beijo Dud Pra você Beleza Receba aí todo o nosso carinho Valeu, realmente A gente não quebra Não, pelo amor de Deus A campanha do Life Feito com a Dayana Está bem forte aqui em São Paulo A minha rua aqui em cima E torpenteado Todos os outdoors Ali das cabines de ônibus Tudo com o site Da campanha Do com o legal O retinoblastoma, né Então, é sempre o câncer aí Em discussão E em evolução Em matéria de tratamento Graças a Deus Manoel Soares Ele falou Pena que eu não te conheço Pessoalmente Não sei o que Dali 10 minutos Eu cheguei Aí foi o tempo De ganhar um super abraço dele Da Dinorah também Que eu falei pra ela Sou fã Adoro ver a Dinorah No podcast Bombô O que ela faz junto com o Manuel Então, que mulher, viu gente? Ela é uma pessoa Muito do bem Muito esclarecida Muito antenada Dessas mulheres que a gente gosta Dessas mulheres que a gente gosta Atrás de um grande homem Tem sempre uma grande mulher Não tá atrás coisa nenhuma O importante é fazer uma coisa aqui, viu Sônia? Já vamos deixar o bonequinho do Boninho pronto Porque ele já avisou nessa entrevista Que vai ter guerra às plantas Boninho, eu vou te cobrar tanto no BBB24 Se aparecer alguma planta Se aparecer assim, olha Um... Uma samambaia Eu vou te botar na geladeira Não vai ter perdão, né? As tripadeiras podem entrar Mas a samambaia Eu não quero esse BBB24, não, viu? Mas esse popular que ele falou Eu acho que sai dessa coisa das plantas mesmo, hein? Pelo amor de Deus, né? É, acho que planta nunca mais, né? Acho que vem figuras também Ele só tem a gente mais curioso, na verdade Exatamente, é Ele foi muito firme na questão do... Sim Como é que é? Das plantas, né? Não, é da votação Exato Porque o voto do CPF Vai ter um peso maior Vem muita mudança por aí Mesmo vamos aguardar, gente Então, beijo Boninho Beijo Ana Beijo pra todo mundo que eu encontrei por lá Gente, muito legal Foi uma linda noite E realmente Tadeu, tá me devendo Essa você tá me devendo Dei sorte com o Manoel Soares Mas essa você tá me devendo Bom, vamos agora para Gabriel Perlini Vamos lá, Sônia Vou pedir pro pessoal de casa Me seguir aí nas redes sociais Eu tô lá no Instagram No arroba Gabi Perlini Que tá aparecendo aí na tela de vocês No Twitter também No TikTok Me procura lá Inclusive, publiquei lá no meu Instagram Uma notícia De que o pessoal de uma novela Tá reclamando Que tá usando roupa fedida Que a emissora tá dando roupa fedida E você vai lavar Pra eles trabalharem Verdade Passa lá pra vocês darem Pra as roupas de casa Não pode É figurino da novela Você já tem que usar E o povo tá reclamando Que tá fedida Meu Deus Tá aqui A gente tava falando de tanta coisa Aí do mundo sertanejo Mas Alessandro Lobianco Tem outras informações Olha, o Gustavo Lima Só de bigode Até a gente acostumar Eu também não vou acostumar não Ficou diferente Ficou diferente Pra mim ele foi comer aquele tucunaré lá Que ele ganhou no palco Sujou toda a barba Deixou a barba fedida de peixe Não conseguia limpar Ele falou Deixa eu tirar isso daqui Que coisa horrível Que foi aquilo Ele tá na geladeira ainda Ele e o peixe, coitado Ele e o peixe Tá doido Quer botar de novo, Sônia? Não Permanece pela tirada de barba Exatamente Olha, deixa eu só antes do Lobianco falar As notícias que ele tem pra dar Falar sobre o nosso querido Rock A gente tava falando tanto do SBT E o Rock é icônico também, né, gente? Ele é uma figura que faz parte da história da emissora E hoje a Juliana, a mulher dele, postou uma foto dele no hospital Essa foto aí E todo mundo ficou extremamente preocupado Porque a gente sabe O ano passado, nessa época do ano Ele já tava muito doentinho Depois teve a história do tombo Aí ele ficou mais debilitado ainda Ficou deprimido Depois se recuperou muito bem Ele voltou esse ano Com a todo vapor Tava trabalhando Lá nos 60 anos do Silvio Santos, né, Peline? A gente encontrou com ele Foi muito legal Ele tava ótimo Tirando foto com todo mundo Super disposto Rock de sempre Hoje, essa foto deixou todo mundo preocupado Então, nossa produção foi atrás E o Robson Caprone Conseguiu conversar Com uma pessoa chegada a eles Que disse o seguinte, gente Segundo uma amiga do casal Ontem, o Roque passou muito mal em casa Ele chegou a ser levado inconsciente pro hospital E agora ele tá lá Assim como vocês tão vendo Porque ele tá passando por uma bateria de exames Precisa, né? De repente passa mal De repente desmaia Precisa fazer uma bateria de exames Os médicos ainda não deram o diagnóstico Mas eles tão trabalhando com uma possibilidade Que é a seguinte Eles investigam algum problema relacionado Ao implante de válvula no cérebro Procedimento que o diretor de plateia do Silvio Santos Fez há mais ou menos 6 anos E que nós cobrimos aqui Vocês lembram disso? Você lembra, né, Vlad? Você já tava aqui E a gente fez Depois fez todo o tratamento Ele passou pela cirurgia A gente fez a alta dele também Foram momentos difíceis Naquela época a gente pensou Até que fosse perder o Roque Graças a Deus não aconteceu E ele é resistente demais E vai ser outra vez E talvez nem seja esse o problema Seja outra coisa Mas no momento os médicos estão Trabalhando com essa possibilidade Se for isso mesmo Troca-se a válvula E aí se resolve o problema Seria mais uma cirurgiazinha? Seria Mas aí o problema também Fica resolvido E ele não passa mais Por esse tipo de coisa Boa sorte aí pro Roque Janilda, beijo pra você Qualquer coisa que você sabe Que a gente tá por aqui Sempre torcendo, tá certo? Bom, vamos agora com o Lobianco Vamos lá, Sônia Antes dessas novas informações Queria só ler aqui uma notinha Que a Globo enviou Sobre a matéria que a gente mostrou ontem Falando daquele problema Que os caravanistas estavam enfrentando Desde março Sem trabalhar E que alguns estariam cobrando a plateia E que o Boninho falou que é pra resolver tudo Com paz e amor Com paz e amor Deixou essa mensagem pro Lobianco Olha, é o seguinte A nota é acreditada pela Central Globo de Comunicação A CGcom E eles dizem o seguinte Sobre a pauta que trouxeram ontem A Globo não cobra para participação Nas plateias dos programas Isso a gente deixou claro Isso aí Eles reforçam E que casos em desconformidade São apurados criteriosamente Então eles vão apurar Vão apurar criteriosamente Mas que não cobra Não cobra mesmo, né? Isso a gente fez muito claro De volta aqui ao nosso programa Já é a hora das mensagens Marmita É isso? Então vamos lá Mensagens do público Vamos ver Ó, o Gilberto Almeida Parabéns Simoni Com resiliência, coragem Sim E o apoio de seus familiares E amigos Você venceu o câncer Sim É isso aí Gilberto Com o médico de todos os médicos Que é Deus, né? Realmente deu tudo certo Graças Vamos para o próximo Vamos lá Vamos lá O próximo é o Alain Carvalho Simoni merece mesmo celebrar vida Sim Que Deus continue abençoando sempre ela E todos que ainda estão na luta contra o câncer Exatamente É isso mesmo Muito emocionante Ela faz criança Muito, muito Ela foi aplaudida de pé Eu fiz uma imagem Inclusive disso eu vou colocar hoje À noite no meu Instagram Porque assim Era só virar a câmera Eu estava bem ali na frente E aí você vira Era aquele mundo de gente Toda de pé Aplaudindo esse momento Foi bem bonito mesmo Vamos ver se tem mais Dá tempo Vamos lá O Rafitos escreveu Soninha mega querida Puraninha e Boninho Lacrou Amiga 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 da Ana É um vídeo muito legal Eu gosto muito dele E a Ana Diz que zerou a vida Quando ela te viu Ela te viu que legal Ela falou que ele zerou o game Quando o Boninho fala Que a pessoa não está No Big Brother É porque vai É verdade Ele fez questão de falar A Sônia Abrão Não vai pro Big Brother Mas eu não vou Não Eu não acredito em vocês Não acredito em você Nem o Boninho Meu Deus Minha cara Minha cara Imagina a Sônia lá Nossa senhora A Sônia só vai A Sônia só vai Se ela puder levar a geladeira Tem que estar no contrato E botar o Boninho Porque ele não quer entrar Mas assim E a Sônia Na primeira semana Vocês não tenham dúvida Tem mais uma mensagem Vamos lá Daniel Sobral A Ana Furtado É muito simpática Ela era a única das três Que passaram pelo encontro Que tirava foto Com as mais de 100 pessoas Da plateia Uma a uma Super carinhosa E transbordando simpatia Tá vendo Maravilhosa Sempre tem testemunhas Oculares Mas acabou gente Amanhã a gente se vê Você ia falar alguma coisa? Tô ali ó Mostrando que tá aquela câmera Tchau 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 Eu tô começando hoje Tchau gente Beijo